Vi tanto o Gustavo Lima na cozinha que deu vontade de comer, rapaz. Fiz um miojo aqui pra mim. Também deu vontade de beber, tomando uma aqui, ó, do GL. Uma cachaçinha, né? Ele pode beber porque eu não posso. Toda a vinheta aí, rapaz. Que pena que acabou. Ô, Tremonito, bom, eu sou o Melhor Bento, você está aqui no Canal TV, mesmo certamente, canal mais certamente do Brasil. Olha, já vai deixando o like aí, ó. Ó, esse vídeo, vamos bater a meta de 7 mil likes. E também eu quero o comentário de vocês. Essa live foi muito discutida por todo mundo. E eu vou fazer um resumão aqui dessa live. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal, rapaz. Vamos bater agora 440 mil inscritos. Coisa de louco. Se inscreve aí que o resumão de todas as lives eu vou fazer aqui. Ah, e segue a gente lá no Instagram, rapaz. A gente está postando muita coisa. E também vai ter um vídeo exclusivo no meu Instagram. Então já vai seguindo lá, que eu vou fazer um vídeo com a opinião da galera. Porque eu perguntei no meu Instagram o que a galera estava achando. E eu vou reagir aos comentários da galera. Vai ter esse vídeo exclusivo hoje lá no meu Instagram. Corre lá. Rapaz, que live foi essa do embaixador? Meu Deus do céu. E eu vou passar um resumão aqui pra vocês. Entre doações, memes, a minha opinião, a opinião da galera. Um resumão. Já vamos direto ao assunto. Em relação a doações, o Gustavo Lima conseguiu arrecadar o intuito das lives. É fazer as doações. Ele conseguiu mais de 200 toneladas de alimento. Ele ficou 7 horas aí. 7 horas e 30 minutos de live, rapaz. Inclusive acabou quase agora. Agora são 4 e meia da manhã. Eu estou gravando um vídeo pra vocês. Ele doou 500 mil reais em alimento. Isso mesmo. Pra 700 famílias do lixão de Goiânia. Goiânia, Goiás, né? É muito bacana essa parte aí de doação do Gustavo. Como eu falei pra vocês, a live durou 7 horas e 30 minutos. E teve de tudo nessa live, né, bebê? A live finalizou com 51 milhões de visualizações. Isso aí vai duplicar e etc. Porque as pessoas vão rever, né? Com 1.9 milhões de likes, rapaz. Para 42 mil deslikes. Ó, vamos abrir o vídeo aqui com uma parte que eu achei sensacional que foi o final da live. Quando o Gustavo Lima, ele terminou a live, rapaz. Depois de tanta zoeira. Ele mostrou o talento dele no final da live ali. Fazendo um solo de Que Pena Que Acabou. Que foi sensacional. Que momento, cara. Confere aí. Que Pena Que Acabou. Bom, turma, a live foi muito massa. Teve muita propaganda que o povo tá falando? Teve sim. Mas é fato isso, né? Por exigência também dos contratantes. Em relação ao repertório, o Gustavo Lima foi muito bacana. Que ele cantou música dos outros. Cantou a música lá do Rio Grande, da Grota, lá. Que eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês. Ele cantou também Marília Mendonça, a pedido da Andressa Suíta, rapaz. Ele entrou em live com o Neymar, Neymar. Só que tava meio problema ali a transmissão. E agora vamos pra parte mais aguardada que são os memes. Teve, foi um, essa live foi um gerador de memes, assim. Que eu vou te contar o negócio. Pelo amor de Deus, velho. Ele começou a live já com meme, já. Ele falou, ó, hoje é o dia de roubar o lençol do fantasma. Fala, peraí. Já tô com o bico seco aqui, doidinho pra beber. Tô dando um susto aqui no fígado. Hoje vai ser o dia de roubar o lençol do fantasma. Prepara aí. O que eu tô falando? Hoje vai ser o dia de roubar o lençol do fantasma. Ai, feliz Páscoa a todos. Eu sei que você tá comendo chocolate assistindo o meu vídeo, hein. Teve uma piada que ele quis fazer aí. Foi sobre os guerreiros de plantão. A mulherada não gostou muito. Eu tenho um pessoal que achou engraçado. Ele falou que todo guerreiro de verdade tem que sujar sua espada. Você vai entender agora no vídeo. Porque o verdadeiro guerreiro, você que é covarde, o verdadeiro guerreiro, sempre em época de crises, sempre suja a sua espada. Não seja covarde. É verdade? Vai lá, amanhã, tá menstruado. Tá com pau, rapaz. O homem que é homem, o guerreiro que é guerreiro. Né? Sempre suja a sua espada. Teve um momento love aí do embaixador, né. Ele elogiando a Andressa Suíta. Que, inclusive, a Andressa também acabou caindo na brincadeira do embaixador. Ela falou que hoje ela ia ser a garçonete do embaixador, rapaz. Confere aí. Vem cá, meu amor. Você tá tão linda hoje. Como é que é? Hoje eu sou sua garçonete. Só? Não pode ser outras coisas, não? Pode. Vamos tomar um uísque? É uísque? Você que tá querendo me deixar chapado hoje, né. Você tá linda hoje. Aliás, você é linda todos os dias. Tá, mas assim, hoje você tá fora do... Você tá fora do normal. É pra você, amor. É pra mim? É pra você, amor. Manda um beijo pra galera que tá ligada aí. Gente, eu tô tão emocionada com essa quantidade... Também teve um momento, Mosquito vs. Gustavo Lima. E mais pra frente, teve um desfecho desse Mosquito vs. Gustavo Lima. Que o Gustavo Lima tomou um banho de vodka. Confere essas duas cenas aí. Parece que entrou um mosquito. Mosquito desgraçado. Parou aqui, olha. Aqueles mosquitinhos pequenininhos, aqueles buceteiros. Fica em... Aqueles cu de cachorro. Puta que pariu. Ai, meus... Como é que é o nome desse trem? Ai, minhas facetas. Tomar um gi. Queimou, meu negócio. Matou o mosquito que tava aqui dentro do meu nariz aqui, ó. Pé do olho aqui, ó. Gustavo já pode entrar pra novela das nove aí, hein, rapaz? Ele contracenando, imitando o César Menotti. Inclusive, falou muito do César Menotti. O nome do César Menotti foi pros Strange Topics do Twitter. Sabe quantas cabeças de gato tem na fazenda do Leonardo? Dez mil cabeças de gato. Falei, Léo, fiz igual o César Menotti. Falei, Léo de Deus. Meu sonho, cara, é ter uma vaca dessa. Só que eu fiquei com vergonha, não pude falar. Léo, mas já que eu tô aproveitando aqui, vou falar. Ô, Léo, meu sonho, cara. Gosto do César Menotti. O meu sonho é ter duas vacas, cara. Você me deve duas vacas, Léo. Você vai realizar meu sonho, hein, cara? Me dá duas vacas, Léo. Você tem dez mil. Você me dá duas, vai sobrar nove novecentos e noventa e oito. Não dá uma vaca, mas em cachaça ele dá tudo. Tem um momento muito engraçado que eu achei também. Foi quando o Gustavo Lima falou, pô, existe que é vinho? Por que não pode cadastrar o nome de uma pessoa de que é cana? E também ele falou sobre qual vai ser o próximo nome do filho dele. Ele falou, eu trouxe meu filho aqui pra batizar. Ele falou assim, qual que é o nome? Ele falou, que é cana. Mas você tá doido da cabeça. Como é que você coloca o filho do seu nome de que é cana? Tenha seu nome melhor aí. Alguma coisa melhor aí. Ele falou assim, não, é que é cana mesmo. Eu falei, mas por que você quer colocar que é cana? Ele falou, porque... Por que que tem que é vinho? Não pode ter que é cana? Você quer vinho, que é cana. Ele fez registrar, que é cana, que é cana, que é cana, que é cana. Registrou, que é cana. O meu novo filho, se Deus quiser essa mulher, né, liberar, eu vou colocar o nome dele de pendrive. Eu acho esse nome bonito demais. Pendrive. Pendrive, vem cá no papai, dá bênção, papai. Deus te abençoe, pendrive. Vou colocar o nome de pendrive. É, porque no pendrive você coloca mil músicas. Imagina na cabeça desses meninos. Se você puxar pelo menos 10%, já tá bom. Também não podia faltar o momento do Gustavo Bebo, né? Acabou não ficando muito bêbado, mas teve um momento ali que ele começou a beber tudo. Bebeu tanto que tomou até um banho de vodka, papai. Olha isso, nossa, deu dó. Isso daí porque, pelo amor de Deus. Acho que ele também tá vencido. Tá meio talhado, pareceu encolhado. Uma bosta isso aqui. Eu vou tomar o quê? Eu vou tomar vodka. Você acredita que eu nunca bebi vodka na vida? Eu bebi umas duas vezes. Essa vodka aqui, ó, absolut. Agora eu vou beber um gin. Ai, meus... Como é que é o nome do estranho? Ai, minhas facetas. Vou tomar um gin. Queimou, meu Deus. Matou o mosquito que tava aqui dentro do meu nariz, aqui, ó. Pé do olho, aqui, ó. Agora que nós temos aqui... Tequila! Reserva, 1800. Repousado. Se amanhã eu parar no UTI, vocês me socorrem. Ó, gente, tô querendo passar mau exemplo, hein, não? Mas isso aqui é a minha vida. Tá, eu tô querendo mostrar pra vocês o que é a minha vida normal aqui. Abre aqui, Andressa. Você quer comer companheira de cachaça, companheira de pinga? Você bebe todo dia, eu tenho que cuidar de você. Budogue. O que que é budogue? Essa aqui... Turma, e no meu Instagram eu perguntei a opinião da galera. Inclusive, eu fiz uma publicação, muita gente comentou. E dividiu opiniões. Eu vou ler alguns comentários aqui. Porém, eu vou fazer um segundo vídeo no meu Instagram, reagindo às respostas de todo mundo que mandou lá. Eu vou fazer um react aí das respostas da galera. No meu feed eu vou postar esse vídeo hoje. Ó, vou ler alguns comentários rapidinho aqui pra vocês. Ó, o Guilherme falou, só conversa. Ó, o Valdireno falou, muito sem graça. A Nayara já falou, acho que ele não fez live. Pensando em quanto acesso ele fez. Ele fez pra divertir o público, gostei. Isso é legal que a Nayara comentou. Inclusive, um abraço pra Nayara aí. O Dan já comentou, forçado. Fez pra fortalecer o ego e tentar bater o recorde da Marília e do Jorge Matheus. Outra aqui, maravilhosa. Você é louco, melhor live da vida. Ele só falou demais, mas ele é o Gustavo Lima. Então, né? Outra aqui, top. Porque ele não precisa provar mais nada pra ninguém. Ele é o embaixador. Christopher, foi boa. Ele só exagerou nos anúncios. Agora, pra fechar o vídeo, turma, eu vou falar a minha opinião que eu achei sobre a live do Gustavo Lima. Inclusive, no começo da live, até a metade da live, eu tava com uma opinião sobre a live. E agradeço o Tiago e ao Juninho Clique aí. Eles abriram minha mente e me fez enxergar uma coisa que eu não tinha enxergado, rapaz. Inclusive, o livro que eu até trouxe aqui pra vocês verem. Livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele fala muito sobre a crítica. Quando você vai fazer a crítica, você tem que entender o que o cara que você vai criticar, ele quis realizar, o que ele quis fazer. Então, foi essa a analogia que eu utilizei pra essa live também. Minha opinião é o seguinte, rapaz. A live mostrou uma realidade que é o Gustavo Lima. Mostrou uma live que não é um cara encaixotado ali, cantando, parecendo um DVD. E live? É isso? Ele só exagerou um pouco nos patrocínios? Sim. Porém, live é isso. Imagina essa resenha com todos os cantores. Lógico, é legal algumas lives que aconteceu aí do Jorge Matheus, que é mais música do que resenha. Mas eu acho que live é isso. Eu duvido, algum artista aqui não é nem passando pano pro Gustavo Lima. Faltou a gente tomar um café ali, um café Vasconcelos aí ali, do lado do Gustavo Lima. Parece que a gente tava atrás da câmera do Gustavo Lima. E outra, quem não se sentiu um amigo do Gustavo Lima nesta live? Fala pra mim. Que todo mundo queria passar um dia na mansão do Gustavo Lima. E nesta live, parecia que a gente tava lá. A gente viu o que o Gustavo Lima é no dia a dia ali. Lógico, ali ele tá na câmera, tá passando pro público. No dia a dia ele pode ser um pouco mais tranquilo. Mas ali é ele, cara. É ele de corpo e alma. Ali ele não tava vendendo ingresso de show pra ninguém não, velho. Ali ele tava mostrando uma experiência pra você. Ele tava vendendo uma experiência pra você. Ele não tava ali pra cantar. Lógico, tava ali também pra cantar. Mas ele fez mais que isso. Ele fez uma experiência. Você se sentiu amigo dele, velho. Me fala aí, até as três e meia da manhã, tinha um milhão de pessoas simultâneas ali, cara. Acompanhando mais de sete horas de live. É absurdo isso. Só pra você ter uma noção, as pessoas estavam se sentindo tão amigo dele, que no final da live as pessoas comentou, começou a falar muita gente, começou a pedir pra ele se jogar na piscina que tinha no fundo ali do cenário. Só pra você ter uma noção do que o cara quis entregar e entregou pras pessoas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, rapaz. Acho que foi o melhor vídeo aqui do nosso canal. Eu gostei demais de fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí a opinião de vocês. Se inscreve no canal. E tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. E segue a gente lá no Instagram, que vai ter um conteúdo exclusivo lá hoje. Fumo! Ah, agora eu vou comer também o meu miojo, né, velho? Porque eu não sou de ferro. Sou igual ao Gustavo Lima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.